Música Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal Nós vimos recentemente alguns vídeos vazados Mostrando uma conversa um tanto quanto esquisita do PC Siqueira E muitas pessoas dando isso como ele sendo um pedófilo Algo bem pesado, acusação pesada Há uma pessoa que já tanto caluniou a igreja Já tanto chacotou a igreja PC Siqueira agora está no banco dos réus Para a internet Qual será o conteúdo, senhores pais, que os seus filhos estão vendo por aí pela internet? Vocês sabem, vocês conhecem esses ícones que seus filhos seguem? Vêm tanto nesses vídeos coloridos Em vez de pegar um livro, de ir à missa, rezar Estão aí com o celular na mão É muito complicado É uma história, uma situação um tanto quanto tensa E algo a se pensar também de nosso país Em um país sério Em um país que realmente preza pela criança Pela juventude Um crime como esse, pedofilia Daria prisão perpétua No Brasil, essa galera faz até funk Tem funk de novinha isso, novinha aquilo E várias coisas obscenas E essas pessoas não são punidas Pessoas que mostram, demonstram simpatia, pedofilia Ficam ilesas Até mesmo alguns Tem canais aí por youtuber afora E ficam ilesas A internet não se mobiliza Os lacradores não se mobilizam para parar Esses funks, etc Que ficam sexualizando menores de idade É um absurdo É a moral sendo jogada no esgoto É a criança, a juventude sendo jogada no escoto Deus mesmo diz Quem peca contra as crianças Peca, é um clamor, os céus Por justiça É uma covardia tremenda Pedofilia é algo horrendo Muitos vivem falando que a igreja tem muito desses casos, etc Que a conta da pedofilia na igreja é o celibato Mas há muitos pastores metidos em pedofilia Até muitos ateus Casados, solteiros, namorando E praticam tamanha coisa Querem sempre colocar a culpa na igreja e tudo Mas só que quando é alguém do seu meio que fez tal ato Ou é acusado por tamanho absurdo Ficam quietas Ficam quietas, em silêncio Fica um silêncio absurdo, tremendo A investigação do caso do PC Siqueira Vai estar com certeza na mão da justiça E ela fará bem Verá se ele é o culpado ou não Mas seria um momento ótimo para o mesmo Pensar em suas acusações contra os outros Em sua lacração nas redes sociais Até mesmo em seu conteúdo E você que é pai e mãe Averigue mais o conteúdo que seus filhos estão vendo Dê mais cultura a eles Somente assim você pode livrar eles Destes urubus Destes cães raivosos Desse pessoal sujo Muitos youtubers por aí Pagam de santos De pessoas morais, lacradoras Defensoras da justiça social Mas são mais podres do que uma laranja Totalmente estragada Os pais que se omitem Na segurança dos filhos No educar Também são culpados De muitas, muitas mazelas Que seus filhos sofrem Tantas crianças acabam Decaindo em espírito Corpo e etc Pelo que veem Pelo que jogam Pelo que fazem na internet É necessário Colocar a mão na consciência Mais do que nunca É necessário também Que todas essas plataformas Averiguem severamente Canais Notícias Que espalham Contra XY grupo XY pessoa Também comentários Das redes sociais Perseguir Estes criminosos Que perpetuam as redes E querem acabar Com a juventude Com a infância De muitos dos nossos Pequenos brasileiros Para você É normal Ver jovens Crianças em baile funk É normal Ver youtubers Steam Fazendo a cabeça Dessa criançada Ideologias Errôneas Sendo compartilhadas Já faz tempo Que se necessita De uma limpeza De uma perseguição A estes canalhas Deus abençoe a todos Compartilhe este vídeo Se inscreva Em nosso canal Veremos O decorrer Dessas histórias Maria sempre Deus abençoe Obrigado.